Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes da Comunidade Batista do Bueno. Quero aqui deixar o meu abraço e gratidão para você que entrou em contato conosco e nós estamos enviando para você os estudos bíblicos no Evangelho de João. Quero agradecer você que enviou, nós recebemos muitas, mais de 100 pessoas estão recebendo esses estudos e se você quer receber também através do seu WhatsApp, na tela tem o número do meu WhatsApp, só você entrar em contato que nós estaremos enviando para você todos os dias, essas mensagens bíblicas que têm edificado a vida de centenas de pessoas. É uma alegria para nós podermos fazer um estudo bíblico direcionado para você. Eu quero hoje te desafiar na palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1, diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa igreja é uma igreja que tem buscado ensinar a palavra de Deus, é ensinado a mentalidade do povo de Deus, é ensinado como o cristão deve conduzir os seus negócios, os seus relacionamentos e como o cristão deve se portar neste mundo. Em nossa igreja, louvamos a Deus porque nós temos a cada dia, a cada domingo, experimentado questões maravilhosas da palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração que nesse mês de setembro nós temos que orar pela nação brasileira. E agora eu quero te convidar que nesse último domingo de setembro nós vamos orar e nós vamos clamar a Deus pelo Brasil e nós cremos que Deus fará maravilhas através de nós para restaurar essa nação. Se você quer ver algo diferente na sua vida, na sua história, na sua família, no nosso estado, no nosso país, venha participar desse grande clamor. Último domingo de setembro, eu estarei te esperando e eu tenho certeza que você será profundamente tocado. E nos próximos domingos de outubro nós vamos viver uma linda história com aquilo que é a paixão do coração de Deus, que é missões. Você vai ouvir histórias de missionários e nós vamos viver essa experiência de conhecer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe pro futuro, não deixe de sonhar Busque cada dia um jeito novo de lutar Pense nas conquistas que logo vão chegar Se entregue e prossiga, você vai alcançar Vestibular agendado Faculdade Alfredo Nasser Inscreva-se pelo www.faculdadealfredonasser.edu.br Faculdade Alfredo Nasser, a faculdade que faz a diferença O seu futuro está aqui